Eu vou falar Meus amigos e colegas, ouçam bem o meu recado Tem que ter força nas pernas pra fazer pedal pesar Não adianta tomar pinga e nem outros deste lado O negócio é medalar para ficar bem treinado Pra fazer pedal pesado tem que estar bem planejado Pra cada tipo de chão há um pneu indicado Nós usamos pneu liso para o chão asfaltar E nas estradas de terra usamos os engravados Pra fazer pedal pesado tem que ter muita emoção Também dá uma adrenalina e aumenta a intuição Usa os braços como guia e as pernas como tração Meus olhos são os faróis e o motor é o coração Quem faz pedal pesado faz bastante amizade É uma aventura saudável pra diversas idades Nós fazemos várias trilhas de cidade em cidade Os lugares que passamos nós deixamos saudade Eu sou do pedal pesado pedalar é minha sina Pois eu sou bem guiado pelas mãos divinas Prefiro andar no mato, subir serras e colinas Eu só passo na cidade pra ver as lindas meninas Pra fazer pedal pesado tem que usar proteção Os pés usam sapatilhas e também uva nas ruas Capacete na cabeça e óculos para a visão E a fé em Jesus Cristo, Pai de todos os cristãos